Olá, boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. A CBF e a Soeva se enfrentam pelas semifinais da Liga Nacional. Seleção Sub-15 perde o Sul-Americano para a Argentina e fica com o vice. E na entrevista vamos falar sobre o box. E no último jogo antes da final da Libertadores, o Grêmio mandou a campo lá em Santos, um time totalmente reserva. Nem os suplentes imediatos, aqueles que Renato utiliza nos jogos, foram para São Paulo. Everton, Michel, Léo Moura, todos ficaram em Porto Alegre. A equipe lá na Vila Belmiro quase arrancou o empate, mas Copete garantiu a vitória Santista, que pode fazer o Tricolor cair para a terceira posição hoje, caso o Palmeiras vença o seu jogo. Pela Série A, o Grêmio no domingo enfrentou o Santos na Vila Belmiro. Com o time de reservas, o Tricolor até que teve chance de fazer, mas parou no goleiro Vanderlei. O Peixe também parou nas defesas do goleiro Paulo Vitor, até que Copete, ainda no primeiro tempo, aproveitando o passe, tocou na saída do goleiro gremista e fez o gol do time praiano. E foi isso. Já o Inter garantiu sua classificação matemática para o retorno à elite do futebol brasileiro na última rodada. Está confirmado, o Inter está de volta em 2018 para a Série A. E no último final de semana, o reencontro com a vitória e resultados paralelos ampliaram as chances de o clube conquistar o título da Série B. Na sexta-feira, Juventude e Figueirense no Jacone abriram a rodada. O jogo foi 0 a 0, mas nem por isso deixou de ter lances emocionantes e chances vivas de gol de ambas as partes. O Brasil foi a Varginha encarar o Boa Esporte. Os gols só saíram na segunda etapa. Reis pela direita cruza e Paulinho domina, chuta e abre o placar para o time da casa. Sete minutos depois, Escobar chega atrasado e derruba Cassiano dentro da área. É pênalti. O próprio Cassiano bate com força no canto direito e empata para o pante. A menos de dez minutos do final, Rodolfo, pelo lado esquerdo de ataque, dribla o Marcelo Pitol e, com calma e habilidade, serve Tassiano, que só tem o trabalho de mandar para a rede e garantir a vitória do time mineiro. E o Inter foi à Goiânia, no Serra Dourada, enfrentar o Goiás e venceu com dois gols de Potker na segunda etapa. Da Alessandro, de Cavadinha, toca para Camilo, que, de primeira, cruza para o peixinho de William Potker. 1x0 o Inter, festa da torcida colorada no Serra Dourada. Cinco minutos depois, Camilo Dalinho, do meio de campo, lança Potker à frente da zaga Esmeraldina. O atacante com categoria tira Marcelo Rangel da bola e faz 2x0 para o Inter. Com a vitória e o empate do América, o Colorado mantém a chance de chegar o título na próxima rodada. Já pelo Sub-15, a notícia não é das melhores. A seleção brasileira ficou apenas com o vice-campeonato sul-americano da categoria e perdeu para o nosso histórico rival platino. E neste domingo, teve Brasil e Argentina em campo decidindo taça. Foi a decisão do sul-americano Sub-20 disputado na Argentina. E o Brasil largou na frente. Cobrança de falta pela esquerda e Caio Jorge se antecipa para fazer 1x0 o Brasil. Início da segunda etapa, cruzamento da direita e Flores chuta contra a própria meta. A bola ainda bate em Caio Jorge, Brasil 2x0. Em menos de dois minutos, reação Argentina. Matias Palacios recebe e chuta no canto, 2x1. Três minutos depois, é a vez de Matias Godoy receber de roco na entrada da pequena área e deixar tudo igual. O Brasil ainda teve chance de voltar à frente no marcador, mas aos 36 do segundo tempo, cobrança de escanteio. E a Mione faz o gol do título. Festa Argentina em São Juan. Do gramado para as quadras. Na série bronze, a associação marauense de futsal largou em vantagem na final. A equipe foi até Rio Pardo e arrancou uma importante vitória contra os mandantes do Nadas Branco. Agora, no jogo do dia 25, em Maral, a AMF só precisa de um empate para se sagrar campeã da terceira divisão gaúcha do futsal. Para os rio-pardenses, resta vencer e forçar a prorrogação. A partida será sábado, às 8 da noite. Já pela liga principal, a Soeva e a CBF começam a decidir, daqui a pouquinho, a outra vaga para a final. Confira aí. A Soeva e a CBF fazem o primeiro confronto da semifinal que define quem enfrenta o Atlântico na final da Liga Estadual. Depois de conseguir a classificação inédita para a decisão da Liga Nacional, o time do Vale do Rio Pardo volta toda a sua atenção para esse jogo. Já a CBF espera pelo jogo desde que foi eliminada pelo Foz Cataratas pelo Nacional no final de outubro. São praticamente três semanas recuperando atletas, enquanto a Soeva teve apenas uma semana. Ainda assim, o confronto promete ser disputado. Na fase de grupos, em Carlos Barbosa, os Venâncio Aires venceram por 4 a 3 em julho. Os dois times se enfrentaram novamente no final de setembro, em Venâncio Aires, e aí quem se deu melhor foi a ACBF, 1 a 0. As duas equipes se enfrentam em Carlos Barbosa, às 8 horas da noite. E o Brasil conquista o primeiro lugar em competição internacional de ginástica em trampolim. E no domingo, o Brasil encerrou sua participação no Mundial de Ginástica de Trampolim em Sofia, na Bulgária, e trouxe na bagagem uma medalha de ouro. A conquista coube a Lucas Tobias no duplo mini trampolim. Lucas, que é o atleta do Instituto Trampolim de Ouro Preto, chegou ao primeiro lugar na categoria, superando os russos Vitaly Krivonos e Anton Litvin. O Brasil ainda contou com o representante em três categorias na competição. E agora a gente recebe o bicampeão gaúcho de boxe, Jonathan Conceição. Boa noite, Jonathan, tudo bom? Boa noite, tudo bom. Sei que tu já tá te preparando aí pra uma competição importante que tem em dezembro, é isso? Conta pra nós como é que estão os preparativos. Sim, é o campeonato brasileiro, né? O campeonato mais importante do boxe olímpico, o Amador, né? É um campeonato que eu consigo me classificar durante o ano e é um campeonato que eu quero ir pra voltar campeão, voltar campeão brasileiro. Que legal, tá certo? Tem que ter confiança, né? Acho que um atleta é importante ter essa confiança. E tu já vem de duas, uma conquista recente, que é essa aqui, né? Que a gente vai mostrar, o campeonato estadual juvenil, em que tu fostes campeão. E tem também uma outra conquista recente? Não, a minha conquista foi em 2014, a minha primeira conquista pelo título gaúcho de boxe. Daí, aconteceu uns probleminhas, dei uma parada em 2016 e em 2017 eu voltei com tudo de novo e consegui o título de campeão gaúcho de novo. Que bacana. E agora vai pro brasileiro, então, confiante em conseguir esse título. Vou pro brasileiro com confiança e com mais cargo, com mais conhecimento, com mais conhecimento maior. E com responsabilidade também, né? Com responsabilidade também. Porque já tem uma expectativa, imagino, da família, dos amigos, da academia, como é que é? Todo mundo esperando, todo mundo esperando que chegue de uma vez o dia pra que eu vá e venha e volto pro sul como campeão brasileiro de boxe, 91 quilos. Que bacana. Então, então, conta pra nós, como é que o boxe entrou na tua vida, assim? Foi por acaso? Tu foi atrás? Conta pra nós como é que foi. O boxe entrou na minha vida há uns três anos e meio atrás, quando eu trabalhava no mercado. No mercado, a minha patroa, ela tinha um filho que estudava e na escola dele tinha mais educação, aos sábados. E uma vez eu fiquei curioso e resolvi perguntar qual era as oficinas que tinha no mais educação. E tinha boxe. Como eu tinha cinco anos e olhei o filme do Sylvester Stallone, o Rock, o Lutador, que é uma inspiração muito forte pra mim, eu queria conhecer, queria conhecer o esporte, queria ver como é que é e foi daí que o esporte entrou na minha vida. E aí tu participou do projeto Gladiadores do Ring, é isso? Gladiadores do Ring, de esteio. E como é que é esse projeto? Tem bastante alunos? Como é que se deu a tua inscrição, a tua entrada no projeto? Tem bastante alunos. A minha entrada no projeto foi através de um outro aluno mais velho do meu treinador, que ele viu o meu... que inclusive era até ele que dava aula no lugar onde eu treinava, que tinha mais educação, tudo. Ele viu o meu desempenho, viu o meu talento ali, que eu tava me esforçando, eu queria praticar. Ele me levou pro ginásio, que era onde a gente treinava antes, o ginásio, que tinha uma estrutura maior, tinha mais coisas, mais saco de pancada, mais tudo. Daí ele me levou pra lá, daí dali então eu só não larguei mais. E tu consegue conciliar, tu tá trabalhando também? Eu tô estudando, eu estudo, eu estudo à tarde e o boxe à noite, depois da escola. De manhã eu geralmente dou uma corrida, eu faço um exercício assim pra não ficar parado, porque um competidor não pode ficar parado e é isso. E a tua rotina de treinos é então de segunda a sexta-feira, final de semana também? Não, final de semana é geralmente uma corridinha ali, domingo é mais pra descansar, mas sábado sempre uma corrida, pular uma corda, alguma coisa assim, que ficar parado não dá, né? Tá certo. Enquanto estão parados, o competidor tá treinando. Tá certo, é isso mesmo. E Jonathan, me diz uma coisa, tu tá aí classificado então pro brasileiro, que é o teu grande sonho, essa conquista, mas ainda tem uma questão que tá... não tá confirmando totalmente a tua ida, porque é uma questão que tu tá precisando de ajuda pras passagens. Pois é, as passagens, que é uma coisa que sempre pesa no atleta quando chega perto, né? Eu até queria pedir pra uma ajuda pra quem puder ajudar pras passagens, né? Que é uma coisa que realmente pesa, pesa pro atleta, né? Perfeito. O telefone tá aparecendo na tela, então pro pessoal que puder ajudar, toda contribuição é bem-vinda, né Jonathan? Bem-vinda, qualquer valor é bem-vinda. Lembrando que o brasileiro vai ser lá em Salvador, então na Bahia. Vai ser na Bahia, em Salvador. Então precisa ir, é só o que tá faltando, porque a questão de hospedagem, alimentação, isso tudo já tá ok, né? Tudo é por conta da confederação. Tudo por conta da federação, que bacana. Então quem puder ajudar o Jonathan a realizar esse sonho aí de ir pro brasileiro, entre em contato pelo telefone que você viu agora há pouco na nossa telinha e ajude aí ele a realizar esse sonho. Jonathan, parabéns pelo teu trabalho. Sucesso e boa sorte, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai conseguir as passagens. E aí quando tu voltar, quem sabe como campeão, tu volta aqui pro plano de jogo, né? Vou voltar sim. Eu queria agradecer também a Prefeitura de Esteio por dar o local de treino, queria agradecer meus colegas, os gladiadores do ringue e a Cufa, principalmente a Cufa também, do Rio Grande Sul. Tá certo, muito obrigada Jonathan. Muito obrigado. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência você assiste o programa Panorama, mas eu volto em seguida no TVE Esportes agora com um novo horário, 15h para as 8h. E hoje nós vamos receber aqui no estúdio o ex-presidente do Grêmio Cacalo, o ouvidor adjunto do Inter Flávio Ordóquio e ainda os jornalistas Marcos Esperotto Jr. e Gustavo Fogaça. Te espero, hein? Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri